Meu bem, não sabes quanto eu te adoro Nosso namoro é o que mais desejo Sinto ciúmes quando estás com outro Queria ser dono dos teus beijos Dizes que ainda sou muito criança Que só mantemos boa amizade Mas eu confesso que tenho esperança De ver meus sonhos ser realidade Tu és de fato minha amiguinha E fazes parte dos encantos meus Eu não estou te pedindo muito Eu só queria um beijinho teu Quando estamos brincando juntinho Que sem querer pega em minha mão Tu não calculas como bate forte Ô coitadinho do meu coração Os teus olhinhos são pequenos astros Que me atraem a todo momento Linda menina, seguirei teu rastro Até conseguir o nosso casamento Tu és de fato minha amiguinha E fazes parte dos encantos meus Eu não estou te pedindo muito Eu só queria um beijinho teu Eu não estou te pedindo muito Eu não estou te pedindo muito Eu não estou te pedindo muito Legenda Adriana Zanotto